Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa matéria aqui. Você vai conhecer a história do Benjamin. Ele tem seis meses de vida, seis meses. E esse menino, essa criança, esse bebê, luta para sobreviver. Ele nasceu com síndrome de Down, problema no coração e alergia à proteína do leite. E a família não sabe o que fazer mais. Não tem condições de arcar com todo esse custo para manter o tratamento deste ser humano. O poder público até ajuda, mas nos últimos meses, falta de fornecimento dos materiais tem dificultado a vida da família e, principalmente, a vida do Benjamin. Um beijo ali. Esse é o Benjamin. O nome tem origem hebraica e significa o filho da felicidade. Ele tem oito meses de vida, seis deles internado no Hospital Infantil de Joinville. O pequeno nasceu com síndrome de Down. Isso trouxe diversas complicações. O Benjamin tem problema no coração, no intestino e usa traqueostomia, além de alergia à proteína do leite. Apesar disso tudo, a gente vai levando, assim, sabe? Eu falo que não é difícil o Benjamin. É difícil o que a gente não recebe que deveria ser para ele, né? Para mim, ele é perfeito do jeito que é e amo como é. Não mudaria nada. A nutrição do bebê é feita através de uma sonda. Ele precisa de dez latas da alimentação especial todos os meses. Cada uma custa 220 reais. A família até recebe algumas do poder público, mas nem sempre isso atende as necessidades do pequeno. Eles forneceram esse mês quatro latas. No mês de dezembro não forneceram nenhuma lata. E o leite é alto custo, né? Então, como eles falaram, é um direito do Benjamin que não é colocado em prática, né? A Jennifer conta que com tantas dificuldades, nenhum plano de saúde aceita cuidar do Benjamin. Outra dificuldade é a questão do oxigênio. O menino respira com a ajuda dessa máquina, que funciona ligada à tomada. Quando falta luz, é este cilindro maior que mantém ele vivo. Poucos minutos sem estar ligado ao oxigênio podem ser fatais. O problema é que nem sempre a entrega do oxigênio é feita. Não tenho oxigênio. Não consigo tirar ele de casa. Aham. Pode cancelar essa... Esses são os cilindros de oxigênio que o Benjamin precisa para poder sair de casa. Esses três aqui estão vazios. E olha que hoje seria um dia muito importante para o tratamento dele. É um dia que ele tem fisioterapia respiratória, mas infelizmente ele perdeu essa sessão e precisou ficar em casa. A fisioterapia respiratória é fundamental para que ele possa tirar a traqueostomia um dia e ter uma qualidade de vida melhor. Sem fazer esse tipo de atendimento médico, o Benjamin corre até mesmo risco de morte. Meu medo é que ele fique ruim. O que eu vou fazer? Na sexta-feira a gente não tinha nada de oxigênio. Se tivesse alguma emergência, eu ia ter que assoprar, eu acho, a traqueo dele, porque nós não teríamos oxigênio para ele. Faz duas semanas seguidas que eles não rabestecem, como tem que ser. Então eu não consigo levar ele na terapia, nos médicos, né? E é um risco que eu corro em casa, né? Porque se ele arrancar uma sonda, como que eu levo no médico? Eu não levo. Ele fica sem mamar. Se ele precisa, né? Acontece alguma coisa, eu não consigo tirar ele de casa. A Jennifer não consegue trabalhar fora porque precisa cuidar do Benjamin. A família depende da renda do marido dela, que é ajudante de motorista. Quando a alimentação acabou, por exemplo, amigos e até quem a Jennifer nem conhece ajudaram. Quando o poder público não faz a sua parte, o jeito é contar com a solidariedade. A gente fez uma vaquinha, né? E com o dinheiro da vaquinha a gente vai comprando leite, a ajuda dos outros também, que a gente tem um Instagram do Benjamin, a gente conta o dia a dia dele. E as pessoas se comovem e querem ajudar, né? É assim que a gente tem feito, porque é muito alto manter tudo isso. Lembra que Benjamin significa o filho da felicidade? Olhando o pequeno assim no colo da mãe, a gente percebe que mesmo com tanta luta, ele cumpre bem essa missão. Fazer feliz a quem cuida dele com tanto amor. Ele é a criança mais feliz. Você olha pra ele, ele rica os olhos. Ele é apaixonante. É um sentimento que eu nunca vou poder explicar. Eu acho que é só quem passa. Mas é o Benjamin. É o Benjamin. Eu imagino só o sofrimento de uma mãe, de um pai, com um bebê, com esses problemas todos, não é? Imagina só. Se coloca no lugar deles. Meu Deus. A prefeitura informou que a criança recebe atendimento e a família está sendo orientada. A assessoria disse ainda que a situação do fornecimento dos materiais vai ser normalizada. E você que está nos assistindo, primeiro deixa eu só falar sobre a prefeitura. É porque nós acionamos a prefeitura para saber o que é que tinha acontecido com a parada de fornecimento. Então, a matéria, para ficar completa, tinha que ter abordagem também da prefeitura. E foi essa nota que eles emitiram. Eles não costumam dar entrevista, eles dão uma nota. E você que está assistindo o programa e quer ajudar essa família, você pode entrar em contato com o telefone 9994-9681. Estou certo? 9994-9681. E falar com a Jennifer, tá bom? E vamos torcer para que essa família tenha o devido amparo para poder superar esse momento tão difícil com esse bebezinho. E que essa criança possa ter uma vida normal, não é? Deus o livre.